Vamos lá, seguindo aqui com o nosso balanço desta terça-feira, meio-dia e oito agora. Eu tenho novidades de um caso que ontem bombou, tá? Não se falava em outra coisa. O caso daquele pastor, ou daquele ex-pastor, que foi flagrado se masturbando ali, perto do Lago Cabrinha, na Zona Norte de Londrina, no final de semana, apanhou do montão de gente, ninguém procurou a polícia pra registrar no final de semana o boletim de ocorrência de atentado violento ao pudor, então ele estava ali como vítima destas agressões. Ontem a gente conversou com o líder desta igreja, tá? Com o líder da denominação religiosa, a qual ele apresentava uma carteirinha, e ele disse, olha, há nove anos ele não faz parte mais da nossa igreja, né? Ele estava com essa carteirinha aqui da igreja Jesus Cristo é o Salvador, e eu conversei com o missionário Ronaldo de Melo, que é o líder desta igreja. O Rafael Machado foi buscar testemunhas, com pessoas que estavam lá no Cabrinha, com as famílias, no final de semana, e que infelizmente foram obrigadas a presenciar esse homem se masturbando. Sem estar nem aí que tinha gente perto, tá? Vamos acompanhar detalhes, as novidades dessa história, até porque a polícia acredita que vítimas, que pessoas que se sentiram ofendidas pelo ato praticado por esse ex-pastor, devem procurar a polícia e, a partir daí, sim, ele passa a ser investigado pela prática desse crime sexual. Meio dia e nove, enche a tela. Macas de sangue ainda estão impregnadas no asfalto. Cacos de vigro também ficaram espalhados, o que mostra a brutalidade das agressões. O alvo foi um suposto pastor de 59 anos que foi flagrado se masturbando no meio da rua, perto de crianças. Os agressores gravaram um vídeo depois de espancarem a vítima. As imagens viralizaram nas redes sociais. Pegamos o pilantre do Jack aí, ó. Tudo aconteceu às margens de um ponto tradicional de lazer na zona norte de Longrina, o Lago Cabrinha. Ao lado do homem, a polícia militar encontrou uma carteira com o nome de uma igreja pentecostal. Ele teria cometido o mesmo crime em 2017. Neste outro vídeo, o pastor titular diz que o homem espancado não faz mais parte da liderança da instituição religiosa. Este cidadão não pertence à nossa igreja. Esse cidadão passou por nossa igreja há uns oito a nove anos atrás. Ele foi recebido, porque ele veio de outra igreja com carta de pastor, e nós recebemos na época, e nós demos a carteirinha na época para ele. Mas ele foi afastado da igreja naquela época por mau comportamento, e ele levou essa carteirinha. Na época alegou que tinha perdido a carteira quando a gente pediu para ele. Ele levou essa carteirinha com ele, e até hoje fazendo falcatruas em nome da igreja. Então, eu quero dizer a todo o povo de Londrina e região que esse cidadão, que foi apanhado num ato muito horrendo, que a igreja não compactua com isso. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto presenciou cenas que jamais vai esquecer quando saiu para ver o que estava acontecendo. De acordo com a moradora, o espancamento durou poucos minutos. Ela não conseguiu identificar os autores, mas suspeita que sejam menores de idade. E eram um monte de crianças, de mocinhos. Mais ou menos que idade que a senhora deu para perceber? Uma idade de uns 15 anos, 18. A rua onde o suposto pastor foi brutalmente espancado é uma das principais do bairro, e margeia o Lago Cabrinha. E é assim durante boa parte do dia, bastante calma, com pouco movimento de veículos, praticamente deserta. Mas, segundo os moradores, esta tranquilidade estaria sendo usada para a prática de atos obscenos. A segunda vez, falaram que pegaram um lá em cima, esses um eu não vi. Mas aqui é a segunda vez, teve um rapaz ali que estava com esse tipo de coisa também. A turma foi em cima, ele correu, não apareceu mais. Mas, graças a Deus, não apareceu mais, né? E é bom que não apareçam esse tipo de gente, né? Se eles voltarem aqui, eles vão se dar mal, porque a turma está de olho, a turma está procurando eles. E se eles voltarem aqui com essa cena terrível aí, eles vão se dar mal. A população pede mais policiamento na região para ter a paz de volta. Uma coisa terrível, né? É horrível, né? Um lugar desse aqui, sossegado, as crianças tudo andando aí, e aí vem esse tipo de gente aí, nessas condições aí, como é que nós vamos ficar? Eu se sinto muito envergonhada, né? Muito, muito relato. E eu acho que devia ter mais respeito, pelo menos aqui, né?